R$150,00 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 Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, bom dia! Hoje é domingão, cara E nós estamos aí na luta, irmão Domingão de manhã Tô indo na casa de um cliente Buscar um notebook Pra arrumar Aqui pode tá ligado Tá ligado que com o Dex aqui não tem Não tem tempo ruim não, irmão Tem que trabalhar, ué Eu pego computador até dia de domingo, cara Se for preciso Tá ligado que a gente não para, né, velho É domingo É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Já peguei até computador de noite, mano Se a pessoa estiver precisando, cara É só chamar que o Alex Dex vai Vai na sua casa Busca o computador Arruma e devolve em sua casa É isso aí, meus amigos Bom domingo a todos aí Que tá acompanhando o canal do Alex Dex Ontem Sabadão fui andar de skate Meu brother Dedé Aí hoje, domingão de tarde Nós estamos combinando de dar mais um rolê Só que eu nem filmei ontem, cara Nem filmei Nem gravei Hoje eu não sei se eu vou gravar, mano Aquele rolezinho de skate De tarde Sossegado Aí, ó Boa esperança Domingão tranquilo Já tem uma galerinha bebendo uma brejinha gelada Começar o dia, né, mano Alex Dex vai o que vai, mano Bora trabalhar Bora divertir Hoje já tem movimentado aqui Por ser de manhã E aí, galera O que vocês estão aprontando? O que vocês estão fazendo de bom aí? Eu tô aqui nos meus corre Tranquilaço Tem umas encomendas minha Que eu tô esperando chegar Tá nos correios Mas É Tá atrasando demais, cara Porque Pelo motivo da Da greve dos caminhoneiros Tô com encomenda parada em Belo Horizonte, mano Já faz uns dias, já Vamos ver se essa próxima semana aí chega Tinha uma encomenda Que eu tava esperando Chegou Que dia Chegou Quinta-feira Quinta-feira de tarde Chegou Beleza Agora eu tô esperando mais algumas coisas aí Faz parte, né, mano A gente tá sempre apoiando aí os caminhoneiros Tá buscando uma melhoria aí pra todos nós Não só pra eles, né Ah, o posto de gasolina aqui tá movimentado Aqui tem gasolina hoje Tem que dar mais uma abastecida na ninja, né, cara Nossa, mas esse carro tá lerdo, hein Tô precisando encher o tanque dela full Encher tudo o tanque Esse dia eu coloquei só 20 reais Depois coloquei mais 10 Só esperar uma questão de Virar o mês aí Ali pro dia 15 A gente vai já Enche o tanque completo na moto Aí fica bom E é isso aí A gente não para Tô chegando aqui na casa da cliente Que eu vim buscar o computador Logo, logo eu volto, galera Acompanhando mais um vídeo aí no domingão, hein Então, galera Fui na casa da cliente Já peguei o notebook Tá aqui comigo É isso aí Agora eu vou pegar um trechinho pequeno de rodovia aqui Porque é domingão, cara Eu Tem um restaurantezinho Restaurante de um amigo meu Que eu gosto de almoçar lá, mano Comida muito boa Com preço baratinho Aí do bairro Do bairro que eu tava aqui Pra chegar no restaurante É mais fácil pela rodovia Do que Dentro da cidade Tá ligado? Pegar um trechinho de rodovia aqui Bem curto Bom que dá uma aceleradinha também Ó o radarzinho ali É de 60, ó O limite aqui é 60 por hora Eu já passo uns 40, irmão Aqui é um restaurante muito bom também, ó Com vista pra cidade inteira, velho Vamos acelerar um pouco Agora eu vou pegar meu trechinho ali 150 150 150 ali mano Tem que fazer o retorno aqui 150 ali pra dar uma acelerada Vou dar uma esquentada no motor da Ninja Uma toca tá Só Caralho Quebra a mola hein Tá só o toddy mano Ali até os 175 180 Nós chega Motinha só Só de 250 cilindrada Tá bom hein Das 250 Aqui mais anda irmão Hehe Vamos que vamos Vamos ali agora dar uma almoçada São 11 e pouco Da manhã Deixa eu ver aqui na minha câmera Dá pra ver a hora Não dá não Galera Muito obrigado aí Por ter acompanhado mais um vídeo Domingão aí Eu tô no corre mano Correr atrás do nosso dinheirinho aí Honesto E é isso aí Não pode parar Não pode desanimar Se inscreva no canal galera Se inscreva aí no canalzinho Alex Dex Deixa seu like Você pode curtir Comenta aí Que eu sempre respondo a galera Sempre gosto de dar esse feedback Dar uma conversada E é nóis Então valeu galera Tô chegando aqui no restaurante Todo dia eles me mandam O cardápio do dia No whatsapp Tá ligado Aí eu vejo Se eu venho almoçar Ou não Hehe Eu gosto da feijoada Que eles fazem Nossa é boa Pra caramba mano Cheguei aqui galera Valeu Tamo junto Grande abraço Fui Não tem Tchau Tchau Tchau